Que música poderosa! Mas então, voltas pro mundo e tudo que contém Mas voltas triste como ninguém Por que voltar pro frio gelado que destrói E abandonar os preços de amor do Pai Por que insistir no que te faz amar No que te rouba a paz Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é um momento que não podes deixar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é um momento que não podes deixar Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Quando Jesus te chama e tu não vens Pra onde vais então Voltas pro mundo e tudo que contém Mas voltas triste como ninguém Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é um momento que não podes deixar Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Quando Jesus te chama e tu não vens Pra onde vais então?